A Indonésia vai abrir o seu mercado à carne bovina brasileira. A afirmação foi dada nesta segunda-feira pelo ministro da Agricultura do país ao secretário-executivo do Ministério da Agricultura do Brasil em uma audiência na Jakarta durante uma missão internacional. O ministro da Agricultura da Indonésia afirmou o seguinte Vamos nos reunir com os demais ministérios para estabelecer cota para o Brasil e acelerarmos esse processo. Iremos ao Brasil em missão de visita, o mais breve possível, conhecer o país e os métodos de produção. Sabemos da superioridade da carne brasileira no mercado mundial. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo e sua economia cresce cerca de 5% ao ano. Segundo o representante do Ministério da Agricultura do Brasil, este mercado é importante para o país, pois trata-se de uma economia em expansão com grande demanda por alimentos e um baixo consumo de proteína por enquanto na comparação com os demais países consumidores do mundo. Atualmente, o Brasil exporta alguns produtos para a Indonésia, sendo os principais deles os produtos do complexo soja, açúcar, algodão e milho. A visita da delegação brasileira ao continente asiático continua. Nesta terça-feira, eles seguem para a Malásia.